Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Quanto Mais Vida Melhor, capítulo 125. Paula, Neném e Rose discutem com o motorista do carro. Neném e Paula vê Teca se insinuar para Guilherme e Flávia. Flávia e Guilherme tentam conversar com Celina. Paula, Neném, leva Rose para sua casa. Rony, Cora e seus capangas invadem a padaria de Juca. Celina finge se divertir com Flávia e Guilherme e Deusa. Carmen discute com Gabriel. Joana e Marcelo se amam. Cora denuncia a padaria de Juca à polícia. Paula, Neném, chama Rose para morar com ela.